Olha só, Brian, eu acho melhor a gente sair daqui agora mesmo. Por quê? Porque eu esvaziei uma lata cheia de gasolina e acendi um fósforo. Nós temos cinco segundos. Não tinha um eletricista aí hoje? Ele foi embora, eu tenho certeza que foi. Não é a caminhonete dele? Minha nossa, Brian, somos assassinos. Acho que isso quer dizer que você vai para o inferno de cães.